No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Oi, oi, gente amiga e solidária desse nosso programa, que nesta edição, com os olhos voltados para a região serrana do Rio de Janeiro, manifesta amor e compaixão pelos animais que, neste momento, padecem da falta de seus donos e do desamparo em que se encontram por força da violência das águas, das chuvas que castigaram a cidade de Petrópolis na tarde da última terça-feira. Até o fechamento desta nossa edição, o número de vítimas fatais já havia ultrapassado uma centena e o de desabrigados igualmente. Por isso, viva Maria continua querendo fazer desse nosso canal de voz um pedido de socorro. SOS Petrópolis, precisamos ajudar a população petropolitana, bem como os animais, que também estão à mercê da fome, do frio e do desamparo. E quem reforça esse nosso recado é a amiga Vânia Plaza Nunes, médica veterinária e diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. A doutora Vânia é uma defensora incansável dos animais, por eles esteve junto à equipe de atendimento aos animais atingidos pela tragédia lá em Minas Gerais, quando do rompimento da barragem da Vale. E agora, com a tragédia em Petrópolis, ela também se faz presente. Seja muito bem-vinda, Vânia. Eu que agradeço, Mara, sempre uma alegria falar com você, ter essa oportunidade da gente trocar situações positivas, mesmo em momentos delicados como esses que nós temos enfrentado nos últimos meses. É bom a gente poder compartilhar com as pessoas desafios, mais soluções, muitas vezes, para problemas complexos que nós temos visto acontecer, não só para a população humana, mas também para a população de animais que faz parte do nosso país. Você já está mais acostumada, mas eu, diante das cenas de resgate de alguns cães, de alguns gatos, nossa, que emoção! A gente parece ler nos olhos o desamparo daquelas criaturas que perderam seus donos, e eu queria que você, inclusive, falasse desse sentimento, porque muita gente não sabe que os nossos queridos animais de estimação são seres sencientes, não é? Exatamente, Mara. Olha, você falou uma coisa que é bem real. Quando a gente tem uma situação como um desastre, uma inundação, um incêndio, um deslizamento, uma situação onde os animais estão envolvidos e eles precisam, assim como as pessoas, de resgate, de serem retirados das situações de risco, ou da situação de risco que até já aconteceu, mas eles estão presos, estão isolados, estão feridos, a gente percebe claramente o desespero e o desamparo que eles manifestam, e quanto muitas vezes a gente vai resgatar esses animais, eles estão assustados, eles estão com medo, e aí é importante a gente ter calma, a gente ter paciência para abordar um animal, para falar com ele, para se aproximar desse animal e de uma forma segura fazer o resgate. Muitas vezes o que acontece é que os animais ficam isolados das suas famílias, veem todo aquele ambiente do entorno dele destruído, comprometido, e eles sofrem pelos traumas de tudo o que acontece, assim como nós, seres humanos, porque eles têm alta capacidade cognitiva e só apresentam formas de comunicação diferentes da nossa. E é por isso que é importante a gente ter pessoas treinadas, capacitadas, para que nos momentos de desastres a gente possa realmente oferecer para aqueles animais que estão numa situação já tão vulnerável, carinho, atenção, cuidados, né, para que eles voltem a se sentir rapidamente mais seguros, e tire-os daquela situação de vulnerabilidade. E ainda nesse cenário tão desolador, e o que mais podemos dar a esses nossos amigos de todas as horas, que perderam seus donos, suas casas, enfim? É o seguinte, Mara, olha, numa situação como essa, que a gente está observando agora em Petrópolis, onde a gente teve um conjunto de situações de desastres extremamente complexo, e que na verdade cria uma falta de todos os recursos, né? Então, produtos de higiene para os animais, alimentos, produtos básicos, vasilhas de comida, caminhas, são super importantes, coleiras para ajudar a gente a identificar os animais, vermífugos, antiparasitários de uma forma geral, materiais que possam ajudar na higiene curativa dos animais, principalmente ração para cães, para gatos, caixas de transporte, sacos, né, de estopa, de algodão, que podem ajudar não só na higiene dos animais, mas também muitas vezes no transporte, principalmente de gatos, tudo isso é bem-vindo. Então, o que eu posso dizer para você é que as pessoas busquem nas redes sociais, né, o nosso grupo, que é o GRAND, Grupo de Resgate de Animais em Desastres, que é uma força-tarefa ligada ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, tem trabalhado incansavelmente desde 2015, né, por ocorrência do rompimento da barragem lá da Samarco, em Mariana, e a partir dali, em 2018, por época do acontecimento, né, do desastre de Brumadinho, a gente, na verdade, já fundou efetivamente o GRAND e nunca mais a gente parou. Só que nós estamos vivendo um momento muito difícil, Mara, que é um momento onde um desastre está se sobrepondo ao outro, né, então a gente tem tido muitas inundações, incêndios, deslizamentos, e para isso a gente precisa muito do apoio de todos, e também ajudar as pessoas, né, as famílias que ali perderam seus bens. Porque por mais que a gente possa não acreditar, Mara, muitas famílias voltam para os seus locais, se elas não conseguiram salvar todos os seus animais, não saem das casas porque querem levar seus animais junto, e elas muitas vezes só aceitam, né, ser resgatadas por um abrigo, quando a gente consegue levar esses animais. E é com essa consciência de que esses seres são parte integrante das comunidades, das pessoas que nesse momento estão no desalento, no desabrigo, que nós estamos aqui hipotecando nossa solidariedade, e aquelas pessoas que, porventura, não possam fazer nenhuma doação, seja em dinheiro, seja para uma dessas organizações, pessoalmente levando água, ração, roupa, cobertor, enfim, resta-nos a oração. Eu acredito e tenho certeza você também, Vânia. Eu também, Mara. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para as famílias multispécies. Agradeço muitíssimo, minha querida, estamos juntas e não demora, estaremos aí de novo no ar aqui no nosso Viva Maria, Viva Você. Obrigada, Mara, e mando um abraço fraterno para todos os seus ouvintes. Viva Maria. Produção e apresentação Mara Reja. Viva Maria. 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 Viva Maria.